José Fidalgo esteve esta sexta-feira no programa da Cristina, onde foi surpreendido com uma mensagem emocionante do filho. Após assistir ao vídeo, Fidalgo falou sobre a preocupação constante que sente por viver longe do filho, ele é meu filho, eu ano ódio o facto de estar longe dele durante a semana preocupa-me constantemente porque preciso de educá-lo. Ele é meu filho, eu olho para ele e quero estar com ele todos os dias. Mas não posso. Apesar disso, acabou por elogiar o papel Fernanda na educação de Lourenço. Sei que ela é uma grande mulher e vai educar o Lourenço, em conjunto comigo, da melhor maneira. Ao falar das mulheres, acaba por confessar, a Fernanda é uma mulher extraordinária. Foi o grande amor da minha vida e a coisa não aconteceu porque não aconteceu, porque acabámos por seguir caminhos diferentes. De recordar que José Fidalgo e Fernanda Marinho estiveram juntos durante seis anos, relacionamento do qual nasceu Lourenço, hoje com oito anos. Em agosto de 2013, o ator confirmou o fim do casamento, mas mantém-se muito presente na vida e na educação do filho. Em agosto de 2013, o ator confirmou o fim do casamento 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 do casamento.